Fofoca dos Famosos Fiquei, mas só tenho a agradecer a ele e fiquei sentida somente por não ter se despedido dele, afirmou Livandrade Lançamento O ator Jacob Tremblay, conhecido pelo filme O Quarto de Jack, 2015, interpreta Justi Bieber, adolescente, em um novo clipe do cantor lançado nessa sexta 16 Ronnelly é uma parceria de Bieber com o produtor Benny Blanco, além dela o artista lançou recentemente Holly Os dois singles devem fazer parte do novo álbum do cantor, ainda sem data para ser lançado A produção de A Praça Nossa conseguiu passar ilesa pelo processo de demissões em andamento no SBT, ninguém da equipe foi dispensado Outra boa notícia foi a renovação do contrato de Carlos Alberto de Nóbrega Que notícia boa, hein? Planejamento A equipe de produção de conversa com Bial já se movimenta para agendar os últimos programas dessa temporada Se a pandemia permitir, Pedro Bial, que pertence ao grupo de risco, voltará aos estúdios somente em 2021 Altas Horas completa 20 anos no ar Serginho Grosman e sua equipe comemoram o sucesso de momentos inesquecíveis vividos no sábado à noite Não existe razão para a festa, existe sim a memória e a celebração Ano que vem, aí sim, vamos fazer uma festa de comemoração, declarou Serginho Grosman Vamos então para a última fofoca Sabrina Sato conheceu o formato britânico de Game dos Clones há um ano em uma feira de TV em Cannes e torceu muito por sua realização no Brasil A primeira temporada possui 10 episódios independentes Essas foram as fofocas dos famosos de hoje Mandando abraço aqui para todo o pessoal curtindo os vídeos e também compartilhando e se inscrevendo no canal Gostaria de mandar um abraço aqui também para minha amiga Andréia Por hoje ficamos assim, até mais Fofoca dos famosos